Diga olá pra sua tia mais improvável, a Assídia. Oi, tia Assídia! Uma das coisas que unem os mamíferos, aves, répteis e anfíbios aos peixes é o fato de terem colunas vertebrais. Por isso o nome, vertebrados. Mas antes de existir a coluna, existia a notocorda. Era uma estrutura nervosa e muscular mais simples, presente em peixes primitivos como o anfioxo. Esse grande grupo, que inclui desde o anfioxo até nós, chamamos cordados. E existem animais que estão bem na beira entre os cordados e os outros filos animais. Os tunicados, como a tia Assídia. Eles são animais filtradores marinhos, que possuem um cesto no seu interior. E eles não são nem um pouco familiares. Eles estão no limite do que pode ser considerado um cordado. Isso porque sua larva tem uma notocorda antes de se transformar em um cesto. Significa que os peixes podem ter evoluído a partir de larvas desse tipo, que abandonaram a fase filtradora da vida.